Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 114 da biografia São Francisco de Sales, escrita por Padre Jacques Leclerc. Estamos aqui aos pés do santo, junto às suas freirinhas, escutando-o nas suas conferências espirituais. E surge, mais uma vez, a ameaça dos afetos. Abre aspas, um dos grandes entraves que obstaculizam a vida religiosa. Encontramos-nos, algumas vezes, muito propensos às lágrimas, sobretudo quando há mudança de superiora, manifestando assim sensibilidade e reconhecimento. Longe de fazer crer que não se lhe tem afeição caso o comportamento fosse outro. Quando, na verdade, essas lágrimas não passam de fraquezas de mulheres. Fecha aspas. Com todas essas ideias trazidas do mundo, imagina-se, algumas vezes, resplandecer virtude onde não há mais que imperfeição. Abre aspas. Enchemo-nos de alegria quando os demais nos têm na conta de humildes e com baixa estima de nós mesmos. E, suplicantes, dirigimo-nos a Deus, a fim de que nos conceda essa humildade que é tão apropriada para dar bom exemplo. Mas a humildade de coração que nos faz amar nossa própria miséria, dessa não se tem necessidade. Fecha aspas. Muitas são perfeitas enquanto não lhe sobrevêm contradições. Mas sobrevindo, abre aspas, a prova logo as vemos resmungar. Fecha aspas. Assim, abre aspas, quando ouço elogios a respeito de alguém a quem não se vê cometer imperfeições, pergunto imediatamente se tal pessoa possui algum cargo. Fecha aspas. São Francisco Salles comenta aqui uma coisa muito interessante, que a nossa tendência é ter orgulho da nossa humildade. Enchemo-nos de alegria quando os demais nos têm na conta de humildes e com baixa estima e com baixa estima de nós mesmos. Enchemo-nos de alegria, de orgulho, da nossa própria humildade. Os cargos, mais uma pedra de tropeço, o desejo de tê-los e depois a decepção, quando não os recebe. Abre aspas, anseia-se por ter algum cargo para se sobressair às demais, quer de superiora ou de assistente, e assim dar à vista o bom espírito, sendo louvada por deixar tudo tão bem disposto e ordenado. E ainda diz a si mesma que se fosse superiora, seria cheia de virtude, de humildade, de caridade. Sim, minha irmã, o amor próprio deseja grandemente que se admire o nosso bom espírito e chega aos ouvidos comentários do tipo Essa irmã é tão benevolente quando está à frente de nossas casas. ninguém pode negar. Todo mundo repara em suas virtudes. Fecha aspas. Sobre esses pontos ficaremos por aqui. Outras não aspiram e abre aspas têm tanto medo que o desejo dos cargos passe por suas mentes que estão sempre apreensivas e inquietas. Fecha aspas. Da mesma espécie são as almas abre aspas que se ocupam tanto em pensar como farão para se tornarem santas abre aspas que não tem tempo de levá-lo à prática. Imaginando que tudo se resume a um acúmulo de desejos e afadigam-se tanto em procurar hora a um hora a outro meio para alcançar a perfeição que não estão que não estão nunca contentes nem tranquilas consigo mesmas quando têm um desejo rapidamente querem conceber outro e parece que fazem como as galinhas que mal botam um ovo já vão cuidar de outro deixando aquele sem chocar. Fecha aspas. que belíssima metáfora a das galinhas muito muito interessante essa metáfora fecha aspas aqui para o nosso santo para sentir devidamente todo o sabor devemos recordar a situação isso aqui é o autor que está nos dizendo né o pequeno locutório de Nessi o Monsenhor as irmãs acomodadas diante dele ele conhecendo-as bem e elas conhecendo-se bem tudo o que se fala são golpes certeiros imaginamos os risos quando fala da galinha cacarejando e uma ou outra que sem ser diretamente olhada pois ele não o fazia sente-se atingida baixando os olhos ou esboçando um leve sorriso abre aspas a galinha com seus filhotes agita-se muitíssimo e não para de cacarejar e fazer barulho da mesma forma existem almas que não cessam de cacarejar e se inquietar atrás de seus filhotes isto é atrás dos desejos que tem de se aperfeiçoar e nunca e nunca encontram tudo um pouco e empaixa o estômago até não poder mais a ingestão se faz tão grande que não lhe é possível conciliar o sono durante toda a noite só lhe restando colocar para fora tudo o que ingeriu agem de maneira semelhante essas almas que querem provar todos os métodos e fazer o uso de todos os meios que nos conduzem ou podem nos conduzir à perfeição já que o estômago de sua vontade não tem energia suficiente para digerir e pôr em prática tamanha quantidade de meios causando certa indigestão que ele estira a paz e a tranquilidade de espírito junto a nosso Senhor fecha aspas por fim vocações extraordinárias abre aspas as irmãs dizem coisas que chegam aos ouvidos da madre é bom seguir as regras mas é a via geral Deus nos atrai por caminhos especiais com efeito tinha uma que estava convencida disso que não se imaginava fazendo nada além do que o esposo fosse lhe dizendo ou inspirando de maneira que sua superiora ficava de mãos atadas pois se lhe chamava para ir à missa ou jantar dizia a irmã que iria quando o esposo quisesse no entanto é certo que não são todos conduzidos por um mesmo caminho mas também não fica em nossas mãos conhecer a senda por onde Deus nos chama isso compete aos superiores fecha aspas e uma lembrança ainda lhe vai a cabeça durante uma dessas conversas a de uma religiosa de alguma abre aspas ordem reformada que a força de ler o livro da bem-aventurada tereza começou por esbraçar-se como ela achando-se uma pequena madre tereza e acreditava mesmo nisso repassando em sua mente tudo acerca da vida da madre tereza santa tereza d'águila imaginando-se agir do mesmo modo em tudo inclusive nas elevações de espírito e suspensões das potências tal como lia a respeito do que acontecia à santa fecha aspas então aqui a gente vê a aqui ponto pode chegar essas ilusões da vida espiritual religiosa em mosteiros se nisso vemos beleza aqui é o autor que está dizendo existe também o excesso contrário algumas talvez as mesmas quando os arrebatamentos entusiastas desembocaram em lacidão tem interesse em saber a que regra as obriga encarando o zelo com temor nessa altura o bom prelado revela-se indignado limitar-se limitar-se a lei é carecer de amor pelos conselhos e por aquele de quem eles provém essas almas não serão condenadas mas não podem desejar ir mais além abre asfas é como quem se vangloria por não ser ladrão nesse caso não sendo ladrão não será enforcado e fica nisso sua recompensa obedecei-vos aos mandamentos de Deus e não sereis postas para fora do convento mas também não serão tidas como fiéis servidoras de Deus aqui é muito interessante né porque ele está ele está comentando sobre os mandamentos da lei de Deus né os nossos dez mandamentos mas está comparando-os com os conselhos evangélicos né que vão muito além dos dez mandamentos né os dez mandamentos não pode ser eles próprios simplesmente é o fundamento da vida espiritual apenas o começo apenas o começo não roubar né não roubar é um mandamento obedecê-lo é bom né mas é só o início né não pode ser o fundamento da nossa vida espiritual o fundamento tem que ser os conselhos evangélicos né uma irmã estima não ser abre aspas desobediente quando só desrespeita uma ou duas regras tendo-as como pouco importantes mas meu Deus que enxergue o engano e aonde isso tudo leva porque esse ponto que uma irmã estima pouco outra estimará muito e vice e vice-versa assim em uma casa fulana dará pouca atenção a uma regra cicrana desprezará a outra beltrana passará por cima de outra ainda e é a ruína fecha aspas no entanto pode-se ainda questionar por parecer tudo muito rígido se abre aspas uma irmã que já viveu longamente na religião e que prestou grandes serviços não teria o direito de negligenciar um pouco a obediência ao menos em coisas pequenas ó bom Deus o que seria dela fecha aspas como se os votos de uma religiosa fossem feitos para não serem observados abre aspas um religioso que começou bem nada fez se não persevera até o fim fecha aspas o homem é uma criatura miserável quando porventura tem paz dentro de si enreda-se em outras penas com seus semelhantes todos que tenham frequentado minimamente as casas religiosas sabem que uma das mais duras provas se encontra na permanente convivência com os companheiros aos quais não se escolheu tendo que se manter associado por toda a vida até nos detalhes mais insignificantes disso surge um sem fim de pequenos atritos que só um espírito muito sobrenatural é capaz de suavizar nem sempre temos uma simpatia natural com esse ou aquele que o acaso conduziu ao nosso lado pode acontecer de vos verdes no refeitório diante de uma irmã que mastiga com a boca aberta ou ao lado de outra que come descuidando de sua limpeza peço-vos perdão por esses detalhes mas é a vida real aqui é o autor que está dizendo essas coisas acontecem mas não deixam de ter pouca importância e não impedirá que essa vossa vizinha seja uma irmã muito boa e talvez mesmo uma santa mesmo assim são coisas que podem vos causar desgosto e mantendo sempre os mesmos lugares nas fileiras é um sentimento que se experimentar que se experimentará ao longo de toda a vida e ainda várias vezes por dia até que morra uma das duas são incidentes minúsculos mas causam estremecimentos pois se produz a todo minuto são as irmãs que batem as portas ou que anda batendo o pé o que chama atenção onde reina o silêncio ou mesmo abre aspas se na risada fecha aspas o que é uma pena em uma casa onde deve haver recolhimento abre aspas às vezes às vezes alguma ri de qualquer coisa que se lhe diz e não se impressiona com nada seguindo sempre sua vida ordinária e aí é o caso de lhe perguntar o motivo da risada diz que não sabe apesar de que talvez nós saibamos fecha aspas tudo isso pode ser fonte de irritação e nem todas tem a paciência incansável do bom pai olha aqui o autor nos desce a detalhes da vida cotidiana no no convento e que nós podemos muito bem transpor para a nossa vida de leigos porque nós somos muitas vezes obrigados a tratar com pessoas que nos desagradam nos vários ambientes que nós frequentamos e às vezes em ambientes que nós não conseguimos nos desvencilhar tão facilmente por exemplo o ambiente familiar que às vezes nós temos que conviver com um familiar que nos irrita profundamente a vida toda até que um dos dois morra também no ambiente de trabalho quantas vezes nós não temos colegas de trabalho que nos irrita profundamente por suas características pessoais então todas essas coisas que se comenta aqui sobre a convivência numa casa religiosa nós podemos transpor quase que completamente para a nossa vida a vida que Deus nos deu a vida que Deus quer que nós vivamos na família no trabalho no ciclo social quantas vezes nós não temos que frequentar certos ambientes por razões sociais até que não são de familiares nem tampouco de ambientes de trabalho simplesmente de amigos de infância de colegas de escola que há muito não nos vemos em festas reuniões de turmas formando-os do ano não sei qual não é e o quanto isso nos desagrada né eu já vi muita gente descrevendo essas reuniões né de formatura do ano 1900 e não sei das quantas então tudo isso o leigo sente né profundamente né além disso essas incorreções não são mais que simples faltas de educação que poderíamos dizer dessas que tem tentações de inveja por ver uma de suas irmãs trabalhar bem ou ser mais estimada eis o conselho que as noviças recebem abre aspas eu gostaria muito que as irmãs de véu branco não desse importância as faltas das outras mas elassem por elas e rendessem atenção a Deus de forma que não tivessem tempo para ver os desvios das professas ao menos durante o tempo de seu noviciado fecha aspas porque não se pode pedir tudo de uma vez e há quem abre aspas repara tão bem os defeitos dos outros que não enxergam os seus próprios fecha aspas uma grande causa de separação é no campo das simpatias e antipatias fulana abre aspas não é cordial fecha aspas ou abre aspas não trata no mesmo modo todas as irmãs fecha aspas e abre aspas deixa patente que tem mais inclinação a uma que a outra fecha aspas certos temperamentos não se podem suportar com facilidade isso gera abre aspas leves rumores palavras duras ou modos frios e pode acontecer que mesmo poucas palavras ditas por uma irmã atestem que ela está exaltada fecha aspas abre aspas chegou a acontecer um pequeno desacordo entre as irmãs de Favre e as de Chastel em razão de uma virtude são duas casas da visitação né Favre e Chastelo né nosso santo fundador a quem não escondimos nada foi advertido veio reunir-se a comunidade e entre outras coisas falou da união que devia haver entre nós depois dirigindo-se a nossa digna madre disse então todas as minhas queridas filhas unidas e amizade umas com as outras poderia acontecer alguma vez que pronunciasse palavras menos doces menos doces ou desrespeitosas se esse mal acontecer sem ser motivo de admiração eis o remédio a irmã que gerou o desgosto se porá de joelhos e dirá a outra minha irmã peço-vos perdão e suplico vossa caridade de rezar pela minha conversão e acrescentou comecemos agora essa prática irmã Perron Marie irmã Marie Jacqueline aproximem-se coloquem-se de joelhos e que a irmã Perron Marie peça perdão fecha aspas isso aqui é um trecho do livro da história da galeria né histoire de la galerie então é uma um acontecimento né em que o o santo fundador São Francisco Salles teve que intervir né e e resolver né a questão quer dizer essa questão era entre duas casas da visitação né então provavelmente a irmã Perron Marie e a irmã Marie Jacqueline eram cada uma de uma das casas né que delicadeza na correção mas a boa madre Pichet escreveu a história da galeria não teria cometido o mesmo erro dos agiógrafos que tendem a atenuar sistematicamente o que parece macular o halo de seus heróis São Francisco de Salles apesar de toda sua mansidão relatou o fato com qualificativos menos suaves isso me dá ocasião de fazer a mesma observação com relação a própria Santa Chantal aqueles que depois de nos terem lido lerem as conferências espirituais ficarão surpresos por não encontrar em nenhuma das antigas edições as passagens mais picantes daquelas que citamos a razão é que com efeito quando Santa Chantal publicou a obra suprimiu muitos fragmentos que não lhe pareciam de um estilo suficientemente nobre o gosto da época explica a coisa facilmente as religiosas da visitação de Anessi ao preparar a nova edição das obras completas encontraram pedaços dos manuscritos conservados em seus conventos por respeito a sua fundadora conservaram o texto da Santa Chantal ajuntando essas variantes em forma de notas como em nossos dias amamos menos o estilo nobre e valorizamos mais o que é vivo e verdadeiro essas variantes com frequência são o que mais nos agrada mas isso é um parênteses bom esse parênteses aqui é muito interessante do nosso autor que é aquela tendência de todo agiógrafo usando a expressão do nosso autor aqui que tendem os agiógrafos a atenuar sistematicamente o que parece macular o halo de seus heróis que no caso aqui é São Francisco Salles então ele nota essa tendência não só na Madre Pichet que é autora da história da galeria como até em Santa Chantal não é? que foi responsável pela edição final das conferências espirituais do texto finalmente foi a edição e ela suprimiu digamos assim certas histórias passagens mais picantes a expressão do nosso autor aqui um artigo muito bonito das constituições da ordem da visitação pede as irmãs a divertirem-se mutuamente quando veem alguma falta é complicado pois se requer tato abre aspas já que não seria o caso de repreender uma irmã se esta estivesse de mau humor ou oprimida pela melancolia pois sua reação imediata seria rejeitar a correção se uma irmã vos diz palavras que soam a murmuração e que fazem transparecer alguma paixão remoendo em seu coração então é melhor desviar o assunto de maneira mais hábil possível fecha aspas abre aspas a quem seja extremamente suscetível basta uma irmã censurar-lhe que já se afasta durante a recriação assim nutre abertamente seu ressentimento fecha aspas o que seria bastante ruim as relações com as superioras são ocasião de tão numerosos comentários que seria fastidioso enumerá-los a superiora nossa madre representa o bom deus para as religiosas fervorosas e de bom grado exigem dela tudo o que por direito se espera receber dele do bom deus infelizmente a superiora por melhor que seja é mulher débil como as outras assim pode gerar certo escândalo que ela algumas vezes não lhes receba com abre aspas espírito de suavidade perde com isso a confiança e logo todas querem abandoná-la para se dirigirem a assistente que é a número 2 né do da casa né assistente da madre superior né pobre madre quando se lhe exigem quanto se lhe exigem abre aspas pode acontecer de vos dirigir alguma palavra menos doce que o habitual por ser talvez por ter talvez a cabeça cheia de preocupações e afazeres e já vosso amor próprio se exerceba querem que a superiora tenha palavras de consolação na ponta da língua e que cheguem sem dificuldades aos corações de quem as deseja fecha aspas mas no entanto abre aspas não pode ser tão mais imperturbável que as demais fecha aspas além disso abre aspas não se deve ser sensível a ponto de querer expor tudo nem recorrer aos superiores para se queixar de qualquer pena insignificante que se possa sofrer uma pequena dor de cabeça uma leve dor de dentes que talvez passe ao cabo de alguns minutos fecha aspas mas mas deixa de dizer a fecha aspas abre aspas nossa madre mas deixar de dizer a nossa madre fecha aspas não significa por outro lado que se deva contar a todas as religiosas que se encontrem pela frente abre aspas acredito que é mais fácil dizer vosso mal a quem não tem a responsabilidade de vos curar do que a quem tem essa incumbência e esse poder pois enquanto agis do primeiro modo cada qual toma a iniciativa de vos aconselhar algum remédio mas se dizeis a irmã responsável de vos atender torna-se necessário sujeitar-vos fazendo exatamente o que ela indica fecha aspas então reclamar as colegas não é é mais fácil do que recorrer a quem pode resolver o problema porque quem pode resolver uma vez dado o parecer você tem que segui-lo dominar a língua dominar a língua é deveras difícil para as mulheres mesmo para uma religiosa e apesar do silêncio que a regra prescreve para quase toda a jornada abre aspas perguntamos agora se é permitido mencionar a superiora as irmãs que porventura nos transmitiram alguma coisa que a própria superiora ou uma irmã teria dito em nosso prejuízo fecha aspas percebem esse é o nosso autor dizendo percebem é assim que as fofocas rodam em um convento e daí nascem todas as discussões uma irmã vai comunicar a outra abre aspas algum pequeno comentário que a superiora terá feito inadvertidamente comentário que ao ser repetido ganha importância gerando pena e dor nesse pobre coração porque nada é capaz de afligir tanto o coração de uma irmã do que presumir que a superiora está descontente com ela fecha aspas novamente o pai franze o senho abre aspas isso é muito mais importante do que poderíamos imaginar dizer a uma irmã que a superiora disse isso ou aquilo dela em sua ausência é um pecado denominado murmuração palavra que se relaciona com murmúrio ou murmúrio ou burburinho são próprio dos riachos que correm por sob as pedras e ramagens tumultuando as águas impedindo seu curso silencioso murmúrio murmúrio das águas murmúrio das águas quanto nós conhecemos esse pecado eu pelo menos o conheço bem porque eu cometo sempre murmuração essa palavra não vos evoca certas sombras negras familiares a todos que frequentam igrejas isso é o nosso autor que está dizendo elas são pequenas descarnadas de faces enrugadas um manto escuro as cobre e uma touca prende seus cabelos sem brilho repartidos ao meio permanecem longo tempo de joelhos ao lado das colunas e sem virar a cabeça vem tudo que se passa reúnem-se no pátio e em voz baixa conversam por muito tempo com certa cegueira vem a si mesmas como muito santas e sem dúvida desejam sê-lo mas suas línguas são afiadas e ferinas talvez tenham tido uma noção incompleta da perfeição e o povo que não as ama chamam-nas chamam-nas de fanáticas para as nossas boas irmãs da visitação são no seu modo de ver uma caricatura para umas murmurar é um pequeno defeito rapidamente reprimido para outras é uma função social vez por outra a superiora deve também corrigir uma de suas religiosas abre aspas dizeis que aceitais de bom grado a correção mas não sem certo constrangimento diante da superiora por ter-lhe irritado ou lhe dado ocasião para tal arriscando perder sua confiança apesar de que queirais a humilhação que a falta vos proporciona fecha aspas como essas filhas são complicadas percebeis todos os pequenos fios do amor do amor próprio abre aspas talvez não saibais que há em nós mesmos uma espécie de mosteiro em que o amor próprio é o superior e portanto impõe penitências fecha aspas essa reação diante da superiora é uma delas vou terminar aqui a leitura de hoje então é belíssima essa descrição da murmuração ele personifica essa murmuração e a personificação é muito interessante murmuração essa palavra nos evoca certas sombras negras familiares a todos os que frequentam igrejas elas são pequenas descarnadas e de faces enrugadas um manto escuro as cobre e uma touca prende seus cabelos sem brilho repartidos ao meio muito interessante essa personificação literariamente muito interessante mas a murmuração pode surgir em todas as figuras das mais patéticas as mais altivas em nós sempre nós sempre estamos murmurando nós sempre estamos nós sempre temos nós sempre temos motivos de murmuração e aqui existe uma expressão muito interessante citação do do nosso autor percebeis todos os pequenos fios do amor próprio então essa descrição aqui nos dá uma clareza psicológica tão grande de nós mesmos quando a gente vê essa expressão o que é amor próprio como que a gente luta contra esse nosso inimigo essa leitura nos dá bastante clareza sobre os fios do amor próprio as várias manifestações do amor próprio a multidão de manifestações do amor próprio no nosso cotidiano nos dá alguma ideia de como lutar contra isso de como rejeitar esses fios do amor próprio na nossa vida porque o nosso santo está falando para as freirinhas mas tudo que ele fala aqui se aplica completamente a nossa vida de leigos fora dos mosteios e sendo assim percebendo as coisas assim quanta responsabilidade nós temos para lutar contra contra essa teia de fios do amor próprio que sutileza do nosso santo que entendimento profundo que ele tem desse nosso inimigo porque a primeira regra para a gente vencer um inimigo é conhecê-lo bem então se há um inimigo dentro de nós nós precisamos conhecê-lo profundamente para vencê-lo a cada passo o amor próprio ele tem uma característica que ele é invencível no geral a gente só pode vencê-lo passo a passo pequenas vitórias ele vai retornar com outras características com outros fios para nos enganar e aí a gente percebe e o vence de novo mas é sempre assim a nossa vida é uma luta contra isso contra essa contra esse nosso inimigo insidioso tá certo então eu pergunto a vocês se vocês têm alguma observação a fazer dessa leitura de hoje professor sim tem uma frase aqui na página 120 no último parágrafo que começa assim um artigo muito bonito das constituições pede as irmãs advertirem-se mutuamente quando vem alguma falta eu tava pensando numa coisa assim quando eu falei outro dia é o respeito de ter um amigo né porque que nos ajudassem nisso é porque às vezes reconhece para reconhecer esses fios do amor próprio você precisa de um certo afastamento né olhar como se fosse uma terceira pessoa sim a para a situação né mas depois do que ele fala depois do que ele vai falar em seguida eu acabei ficando em dúvida se essa seria uma boa ideia sabe o que o senhor acha o que é igual o senhor falou né para reconhecer os fios do amor para lutar contra os fios do amor próprio é preciso reconhecê-los né a gente pode até pensar no exame de consciência diário com esse com esse olhar né sim mas o que o senhor acha eu acho que se a gente tivesse um amigo eu pelo menos vou falar por mim se eu tivesse um amigo desse eu não seria amigo dele não ou seja o próprio amor próprio reagiria né contra esse amigo é um amigo que nos nos mostrasse né é que nos que nos falasse abertamente né sobre sobre esses deslizes do amor próprio cotidiano que a gente tem né é conhecendo-me bem eu acho que eu teria a vontade de estrangular esse meu amigo sabe que ficasse me mostrando é mesmo em conversas casuais né é as minhas as minhas murmurações né as minhas porque uma coisa é você pensar que você está batendo um papo com um amigo numa tarde bonita não é num num ambiente gostoso e conversa muito boa é outra coisa é você é pensar que esse amigo pode falar coisas pra você que que o próprio amor próprio vai encarar como 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 intromissão na sua vida como ele não tem o direito de falar isso pra mim que que ele tá me falando isso ele não me conhece direito é esse cara tá sendo muito entrometido é enfim é muito difícil se manter uma amizade sincera nesse nível né é porque de fato é muito difícil a gente ouvir de outra pessoa que a gente comete falhas tão frequentemente isso é mais próprio não de um amigo mas de quem está acima de nós né mais próprio de um bom diretor espiritual porque a relação do fiel com o diretor espiritual ou de um padre confessor ele pode exercer muito bem algum tipo de direção espiritual nas suas próprias confissões né é porque assim um amigo é quer dizer quando a gente fala a palavra amigo né a gente tá nos referindo a uma pessoa é que tá no mesmo nível da gente que tá que não quer dizer é é é muito difícil a gente ouvir isso quer dizer isso nos exigiria uma tal humildade uma tal é uma tal um tal olhar de da coisa real porque quando a gente fala olhar a coisa real a gente pensa muito no nosso olhar em relação ao exterior né mas assim a coisa real tá acontecendo também dentro da gente e essa realidade é muito mais difícil da gente aceitar né a realidade de nós mesmos né porque quando você fala assim ah eu falei aqui né há algum tempo atrás eu cometo muito esse pecado da murmuração tá isso não é difícil pra mim dizer porque eu sei que isso acontece mas se alguém vai me dizer isso é diferente aí o meu apor próprio vai se armar completamente você o que que esse cara tá me dizendo isso que 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 direito que ele tem de me dizer isso que que conversa é essa mole que ele tá vindo aqui a a ao meu encontro tá me dizendo que eu sou meu morador percebe a diferença então é isso que eu acho do seu amigo viu Ana Paula a medida que o senhor for falando também eu fui pensando que que isso também exigiria da outra pessoa é um nível de virtude de humildade também muito alto porque ela poderia cair na tentação de se sentir também orgulhosa acima do outro e é do ser humano mesmo isso e de até de certa forma se utilizar do conhecimento que ela tem do outro é em benefício próprio é e aí me fez até pensar quando o senhor falou do confessor né dos dos protestantes que às vezes ficam confessando uns aos outros e depois falham horrorosamente nisso né porque eles justamente porque eles não tem é o mesmo tipo de compromisso que um padre confessor né eles se utilizam em benefício próprio das faltas ali e há coisas muito mais graves a esse respeito Ana Paula por exemplo a a ordem dos iluminati a regra básica dela é dessa confissão ao seu superior dentro da ordem e ela utiliza isso para submeter os participantes da ordem é uma uma espécie de escravidão então o fundador da ordem dos iluminati ele foi jesuíta ele foi educado por jesuítas desculpa ele foi educado por jesuítas ele conhecia bem a dinâmica da confissão né e ele implantou a ordem dos iluminati baseado nessa dinâmica da confissão não é mais a confissão sacramental né é uma confissão para você descobrir os defeitos do outro e para através dos defeitos do outro submetê-lo fazê-lo obedecer né então é por isso que a confissão sacramental ela envolve né é uma uma primeiro o segredo né e depois está se confessando não a um igual né mas a um padre que recebeu o sacramento da ordem né então a igreja ela procurou é circundar essa esse sacramento da penitência de todas as garantias para que essa confissão seja seja em benefício do do fiel que está confessando né que está procurando o o sacramento da penitência né é então tudo isso que você está falando né que a pessoa pode tirar proveito é desse tipo de conversa entre amigos né pode tirar proveito de várias formas inclusive de várias formas por exemplo se esse amigo for um colega de trabalho ele pode usar isso inclusive no próprio na própria dinâmica do trabalho para de alguma forma tirar proveito disso né então essa coisa da confissão é uma coisa muito séria muito séria né é mas note nós estamos aqui dentro do 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 mosteiro né dentro de uma ordem religiosa né e as descrições que o São Francisco faz né as conferências que ele dá é está dentro desse arcabouço religioso né é e é preciso a igreja sempre teve muita sabedoria né de envolver essas relações com o manto de proteção dela né então é é é complicado né mesmo é mesmo entre confessores se você encontra um confessor é às vezes complica muitas coisas é tem muitos santos vida de santos né nós não havia uma delas o Santo Teresa Diável que a vida espiritual das pessoas são muito prejudicadas pelos diretores espirituais né então nós estamos aqui em terrenos muito muito delicados da vida espiritual né muito delicados né então acho que enfim eu acho que amigo ele pode servir até certo ponto para o seu próprio desenvolvimento né e o desenvolvimento do amigo né mas quando se eleva muito essa esse caminho espiritual acho que amigo não é o caso de 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 nós recorrermos né a quem nós recorrermos amizade é uma coisa que não 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 chega a esse ponto né a não ser que os dois sejam santos né existem várias amizades entre santos maravilhosas mas aí já enfim já é outro tipo de de relação né professor diga Márcio tudo bom tudo essa questão dos amigos é um bom amigo né seria uma uma causa segunda justamente para nos ajudar né e dependendo da pessoa não vai aceitar né a tendência inicial inclusive é de não aceitar muito bem as críticas né todo mundo quer ouvir os louvores mas o o amigo é uma causa segunda mas o inimigo também é muitas vezes o inimigo é né é igual por exemplo um embate aí entre equipes de futebol ou oponentes assim no tênis ou no boxe né em geral ele no confronto com ele e a gente tá colocando aí inimigos entre aspas também certas situações ou seja certas situações vão colocar a prova né mesmo como se fosse um teste de prova do carro por exemplo vai ser colocado sob certas situações né como se a gente diria lá de temperatura volume pressão etc velocidade impactos frenagens ângulos e tal pra justamente verificar a fraqueza disso e o interessante é que a medida que é justamente que a gente vai subindo os testes vão ficando mais difíceis né como também acontece na escola o início é mais fácil tranquilo e tal e a medida que a gente vai apertando fica mais complicado quer dizer quem tá lá embaixo não aguentaria um teste de quem estaria lá em cima né agora quem tá lá em cima é um teste mais leve é tranquilo embora também possa cometer erros bobos né por exemplo uma escola um seu filho de engenharia vai um cálculo bobinho que ele aprendeu lá no segundo período de repente ele tá lá no oitavo já deixou um pouco daquilo e pode errar também sim né e esses adversários assim né a gente não pode dizer que sejam inimigos encarar com o inimigo a gente tende muito mais a querer destruí-lo do que usá-lo como um parâmetro de teste né um controle de qualidade e eles também a gente tem que ficar atento justamente pra isso o tanto que eles podem ser úteis nesse ponto né de mostrar as nossas fraquezas as nossas fraquezas os nossos pontos fracos né e a gente tem que ter por isso que também tem que estar sempre atento né deixar eu todo dia tava lendo essa questão que o senhor falou do amor próprio muitas vezes talvez os tradutores não expliquem isso muito bem não traduzem não traduzam isso muito bem eles falam desconfie de si mesmo confie em Deus é justamente assim vamos dizer um termo mais mais simples que se for desconfiar também de tudo de você isso significa que a gente não vai confiar em nada vai acabar tentando confiar nos outros e não tem nem perde até o parâmetro das coisas seria confiar menos em si e mais em Deus ou seja né aquela coisa do preferir Deus a própria o próprio ao próprio discernimento né por exemplo eu quero dar uma resposta pra aquela pessoa ali mas vão confiar menos no meu no meu impulso inicial vamos confiar mais naquilo que Deus disse né pra tolerar o ofensor procurar fazer bem ao ao que te quer mal e tudo mais e tentar levar a vida assim que as vezes o resultado não é imediato geralmente não é e vem e a repercussão daquilo ocorre a médio e longo prazo então aquela questão exatamente resumindo tudo né essa questão de saber encarar o oponente ali nem tanto como um inimigo a ser destruído né pra eliminar qualquer pronto agora eliminei qualquer oposição aos meus maus hábitos ou tudo mais os maus hábitos só agradecer eu bater palminha na verdade aquela vitória é uma derrota pro meu progresso espiritual que a gente deveria ficar atento a isso embora a gente tenha vontade de realmente fazer isso né aí se o senhor quiser ampliar um pouquinho isso aí obrigado ótimas observações Márcio eu diria o seguinte as vezes os nossos oponentes oponentes as vezes inimigos mesmo aquelas pessoas que nos odeiam eles podem nos aportar coisas muito mais importantes pra nós mesmo do que os nossos amigos como você disse mostrar as nossas fraquezas muito mais claramente do que nossos amigos né isso na vida como também em discussões por exemplo quando o santo tomás de aquino escreve a suma teológica ele na verdade ele está inaugurando ou pelo menos colocando no papel um método muito interessante que é o seguinte toda vez que ele está analisando qualquer coisa a primeira coisa que ele faz é citar todo mundo que é contra aquela proposição dele então Deus existe ele começa parece que não aí esse parece que não ele vai citar todo mundo que afirma que Deus não existe ele pega todo mundo antes dele que falou alguma coisa sobre a não existência de Deus então o que ele está dizendo ali o que ele está fazendo ali é pegando todos os seus entre aspas inimigos dessa questão e colocando-os enfileirados numa disposição de guerra contra ele mesmo Santo Tomás de Aquino porque quando ele pergunta isso é porque ele quer provar que Deus existe e o que ele faz nesse momento ele pega todos os argumentos elencados que ele diz dos inimigos e vai rebatendo um a um um a um e depois ele chega à conclusão magistral dele enfim então do ponto de vista do crescimento de qualquer coisa de uma planta de qualquer coisa quanto mais você resiste mais aquele organismo ganha força porque ele ganha ele ganha estratégias de crescimento mesmo num ambiente de resistência mesmo num ambiente de resistência então você disse o bem quer dizer os nossos inimigos as resistências que nós encontramos deles eles são importantíssimas para a nossa para a nossa sobrevivência inclusive espiritual né claro se a gente não sucumbir a eles né e nesse aspecto né a outra coisa que você falou é a questão de confiar menos em nós e mais em Deus né essa coisa de essa eu acho que não é questão de ser mal traduzida mas é ser mal compreendida mesmo essa expressão a gente tem que confiar em nós toda vez que a gente está expressando uma verdade por exemplo confiar menos em nós não significa que a gente deve confiar menos na fé que a gente tem não ao contrário quando ele fala confiar menos em nós é muito provavelmente a respeito das nossas opiniões casuais por exemplo nós acreditamos piamente não é no credo o nosso credo nós não podemos simplesmente tomar a seguinte posição não é se uma outra pessoa está afirmando coisas contrárias ao credo quem sabe nós não não podemos confiar menos na gente mais neles não é aí que a gente deve fazer isso não é aí que a gente deve fazer isso a gente deve fazer isso no âmbito das opiniões das questões opináveis e aí a gente pode abrir mão muito bem de nossa opinião isso não vai afetar em nada as nossas certezas porque uma vez que a gente tem certeza de alguma coisa seja pela revelação que é a base da nossa fé nós não podemos abrir mão disso nunca absolutamente nunca agora outras questões se a gente está em debate em dúvida com alguma coisa a outra pessoa pode ter razão mesmo em relação a nossa opinião podemos inclusive aceitar como como conclusão de um de uma querela que a pessoa tem a opinião certa e nós a errada mas isso não pode concernir ter relação com o núcleo das certezas que nós temos nós temos muito poucas mas nós temos algumas certezas que são inegociáveis porque são as certezas que vem de Deus essa coisa de abrir mão da das nossas posições em favor das posições dos outros ela tem um certo limite de aceitação uma discussão casual tá tá bom você tem razão eu não sei justificar muito bem a minha opinião aqui talvez você tenha razão vá lá mas fora isso nas nossas nas nossas nas nossas concepções a respeito da verdade nós temos que ser bastante afirmativos não podemos nós não podemos extrair a nossa fé o Cheston dizia muito isso quer dizer a humildade ela não significa que você deva abrir mão das suas verdades das verdades da nossa fé ela tem a ver com a ambição e não com o intelecto então assim isso é muito confuso mesmo principalmente hoje em dia da gente levar isso a efeito agora é porque a gente se aferra muito a opinião da gente mesmo sem ter muita certeza dela esse que é o problema a gente em discussões normalmente bobas a gente se envolve tanto que a gente passa a ofender as pessoas enfim agora em relação às verdades de fé não aí não aí nós temos que ter absoluta firmeza agora uma coisa você chamou atenção muito bem a gente tem que prestar muito bem atenção ao que os nossos inimigos falam da gente porque na maioria das vezes nossos inimigos eles tem uma grande característica de observar bem os nossos defeitos e nos dizê-los na nossa cara e aí ele está sendo muito mais ele é muito mais efetivo para a nossa vida espiritual do que os nossos amigos do que os nossos amigos isso é verdade uma verdade muito grande que os santos às vezes os santos nos comprovam nos comprovam isso foi muito interessante você dizer e você fez uma metáfora interessante de resistência dos materiais da própria evolução do homem enquanto corpo humano exercício físico luta guerra os nossos inimigos são quem nos estimula a crescermos concordo plenamente e isso é muito interessante na vida espiritual e uma das regras da vida espiritual é quanto mais você caminha no caminho espiritual mais esses inimigos aparecem na nossa frente sejam internos as nossas dificuldades a carne seja o demônio seja as tentações demoníacas isso é uma característica da vida espiritual da evolução da vida espiritual ela é cheia de resistências quanto mais alto você está mais resistência você encontra mais resistência você encontra isso é uma verdade então mais alguma observação nós nos encontramos aqui na página 123 e vamos continuar aqui sentadinhos aos pés de São Francisco de Salles junto lá com as freirinhas dele aprendendo com ele né amanhã se Deus quiser nós retornaremos à página 123 certo Deus lhes pague a presença a paciência os comentários tenham tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós São Francisco de Salles rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Amém